O céu de Governador Valadares ficou colorido neste fim de semana. Pilotos de parapente de várias partes do mundo vieram para a cidade onde participaram da Copa Valadarense de Parapente. Com aquele famoso sol rachando e a temperatura na casa dos 30 graus, a natureza de Governador Valadares oferece o palco, o pico da Ibituruna. Já o ser humano, com a capacidade de adaptação que tem, aprende a voar. Este carnaval de cores no céu indica que a festa desses foliões é no ar. São 108 pilotos de voo livre que embarcaram no ônibus da linha 29 e subiram a serra para dar a largada. Nesse sábado, a Copa Valadarense de Parapente. O Zé Carlos veio participar. Ele saiu do Rio de Janeiro, terra que vive o samba e o período carnavalesco na veia, para ter a sensação de ver a vida lá do alto. Quem voa sabe qual é a paixão de voar. Você voar uma vez, você nunca mais vai andar sem olhar para o céu. É fantástico, meu amigo. E você larga qualquer coisa para estar voando, principalmente num evento maravilhoso desse. E num local desse que é considerado o Havaí do voo livre, né? E hoje a gente está aqui para o conhecimento, é meu primeiro campeonato. Então é meu primeiro campeonato em Governador Valadares. Já estou estranhando aqui com o pé direito. Um suporte incrível e um evento maravilhoso. Esta fase do torneio faz parte da primeira etapa do Campeonato Mineiro da modalidade neste ano. A disputa é dividida em quatro categorias. Open, Serial, Esporte e Feminina. Elas fazem referência ao nível de cada piloto. Temos a categoria Esporte, que é uma categoria de início nas competições. A vela até na categoria C. Temos a categoria Serial, que é a intermediária, que são as velas D. E as velas CCC, que é a categoria Open. E temos a quarta categoria, que é a categoria Feminina, que além das mulheres disputarem dentro de cada categoria do nível dela, que é Esporte, Serial e Open, está disputando, tem a premiação para o feminino separado também. A cidade recebe os competidores de diversos países. O presidente da AVLI, Associação de Voo Livre Bituruna, explica quais são as regras para definir o campeão. Cada dia tem uma comissão de prova do campeonato, que vai estar olhando a melhor rota, de acordo com a meteorologia do dia. Hoje foi escolhida uma prova de 88 km, onde tem uns pontos que têm que ser feitos. O piloto que faz a prova em menor tempo, ele vai fazer a maior pontuação do dia. Isso é apurado no final do dia e, ao longo dos três dias, a maior pontuação saem os campeões de cada categoria. Não importa o enredo e nem o ritmo deste carnaval particular. Aqui no alto, as culturas se misturam e formam uma grande família, em que o objetivo é sentir-se como se tivesse asas. Os pilotos decolam do Pico da Ibituruna, numa altitude de mais de mil metros, sobrevoam sobre o Rio Doce e desembarcam na pista de pouso Geraldo Faria. A sensação de liberdade, eu acredito que é a melhor coisa que eu já vivi na vida, que o ser humano pode chegar, é voar. A sensação de voar é indescritível. Sem voar há quatro anos, a Priscila escolheu o governador Valadares como um lugar de recomeço. Para celebrar a volta dela ao voo livre, teve até torcida. O nome dela é Priscila Fevereiro. Mês que, além de sobrenome, agora se eterniza pelo retorno à prática do esporte radical. A sensação de voar em Valadares é sempre maravilhosa. Faz quatro anos que eu estou fora e eu estou muito feliz de estar aqui para ver todos os nossos amigos de novo, cara. Não vejo a hora de decolar e voar de novo com a galera. O coração está acelerado? Aceleradaço, cara. Muita emoção. Como o entrevistado Zé Carlos disse no começo da reportagem, a sensação é que estamos no Havaí. Não o estado das belas ondas, mas o da capital mundial do voo livre. O velejo aqui é mais perto das nuvens e a liberdade está à nossa volta. Música 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 Música